A Banda pra frente, bola O João Neto dominou, vai passando o Neu Jaime Bola pra ele, invadiu a área, tentou o cruzamento, olha o gol Muito ferroviário, o dono das unidades Aí já vira a festa toda, todos os jogadores, o ferroviário todo na cima Na alegria e na tristeza, com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar